O IKEA Option, será que ele é confiável? Será que tem algum reclame aqui sobre ele? Bom, se você está querendo investir nesta plataforma, fique então aqui com a gente no vídeo de hoje para você conhecer um pouco mais sobre esta plataforma de opções binárias. Bom, aqui eu estou num site chamado confiável.com, ao qual ele fez um review aqui do site IKEA Option para saber se ele é confiável ou não. Aqui de cara você pode ver que a avaliação geral dele ficou em 96%, dizendo assim que ela é recomendada e foi avaliada assim nesse mês 10 de 2019. Não sei quando você vai estar assistindo assim esse vídeo, mas no mês 10 de 2019 ele recebeu uma avaliação geral de 96%. Aí aqui ele vem dizendo, saiba se a corretora de Forex e que opção ela é segura. Aqui ele vem dizendo seus prós e contras, as principais vantagens é que você vai ter mais de 100 ativos para você negociar dentro da plataforma. Você também vai ter uma conta grátis de teste para você aprender a manusear dentro assim dela, como já mostrei em alguns vídeos aqui para vocês. Também ele tem um moderno aplicativo móvel que você pode utilizar no seu celular e no tablet, que é aquele aplicativo que eu tenho mostrado aqui para vocês nos outros vídeos. Se você não viu, é só você voltar um pouquinho aqui que você vai ver como é que é a interface desse aplicativo. E também ela é muito simples de você utilizar. Só que as principais desvantagens são que você não tem o bônus de boa vinda e também poderia ter alguns outros tipos de e-mails de pagamento. Aqui a primeira impressão desse site, que é o confiável.com, sobre o Ikea Option. Depois se vocês quiserem dar uma lida, eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição. Ele diz aqui que você não tem nenhum tipo de incentivo para você fazer o cadastro, mas você tem aquela conta grátis de 10 mil para você estar fazendo uma demonstração para saber se vai valer a pena ou não você trabalhar com a Ikea Option. E para você aprender como você pode abrir uma conta na Ikea Option, eu vou estar deixando aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição o nosso vídeo ao qual eu ensino como você pode abrir a sua conta dentro dessa plataforma, através do seu celular. E aqui um pouquinho mais da análise referente à Ikea Option, que ela é desde 2013 e também atua em mais de 164 países, sem contar também que existem várias centrais de atendimento em vários países. Ou seja, reforça aí um pouco mais, dizendo que ela realmente é confiável. E um fato bem inusitado é que ela possui mais de 25 milhões de contas cadastradas. Ou seja, 25 milhões de pessoas utilizam assim essa plataforma, totalizando que... imagina 25 milhões se estivesse reclamando aí. Claro que é uma empresa assim bem confiável, né? Sem contar também que ela recebeu a plaqueta de Forex Areds, que diz que ela é uma melhor plataforma de trading para investimento. E também recebeu alguns outros tipos de prêmio também, tá? Não somente aquele ali. E essa plataforma é uma plataforma protegida, com certificado SSL. Tem também a parte deles aqui, ó, depoimento sobre a empresa. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Facebook, é só vocês digitarem, ó, para vocês verem os depoimentos das pessoas que utilizam assim esta plataforma. E, claro, como toda empresa de investimento, no caso corretora, né? É... tem a parte de risco, né? Você vai estar trabalhando com Forex, criptomoedas, ações... Isso tem aquela volatividade e você pode tanto ganhar quanto você perder. Agora, se você quiser aprender a trabalhar com o Ike Option de uma forma segura, eu vou estar deixando aqui embaixo o link na descrição de um treinamento que vai te ensinar o passo a passo correto de como é que você pode trabalhar com opções binárias. Então, clique nesse primeiro link que eu estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí, agora, respondendo aqui uma outra dúvida. Será que o Ike Option, ele realmente, ele é seguro? Bom, aqui tem algumas declarações referentes a ele, ó. Que ele possui registro no chip e não opera de forma ilegal. Está ativo desde 2013 e atua, assim, em mais de 164 países, como eu falei com vocês. Ele conta também com a tecnologia de criptografia que protege as suas informações. Sem contar que recebeu vários tipos de prêmios. O site, ele é totalmente traduzido para o português. Deixa bem explicado as partes de risco que tem com relação ao seu investimento. Está bem explicado dentro disso do site. Já possui, assim, um alto número de contas registradas, mais de 25 milhões. É muito fácil também você encontrar vários tipos de depoimentos pela internet referente a Ike Option. E também oferece grátis para você a conta demo. Aqui é um pouquinho mais por dentro, olha como é que fica a sua parte. Isso daqui foi tirado direto de dentro do aplicativo, como você pode ver. Mas agora você deve estar se perguntando, será que tem algum reclame aqui sobre Ike Option? Bom, como você viu, tem 25 milhões de pessoas espalhadas pelo país, né? Que tem, assim, o seu cadastro dentro dessa plataforma. Vamos ver, então, qual é a relação que tem no reclame aqui referente às reclamações do Ike Option. Lembrando, uma empresa que tem, assim, tantos cadastrados, com certeza vai ter alguma reclamação. Vamos ver. Eu já estou aqui, já logada dentro da parte do reclame aqui. Já coloquei a parte Ike Option, como você pode ver. E tem, assim, 277 reclamações. Foram 169 respondidas e 108 não respondidas. Com um total de resposta, assim, em aproximadamente 12 dias e 12 horas. Bom, mas como empresa, assim, tão grande, né? Com certeza iria ter algum tipo de reclamação. Assim como as empresas como Samsung, Netflix, LG, Amazon. Todas elas têm reclamações. Com certeza a Ike Option também não ficaria de fora dessa. Bom, e você? O que você acha da plataforma Ike Option? Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo para a gente saber qual é a sua opinião. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.